O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, do PSDB, participou de uma solenidade de agradecimento e valorização dos policiais civis e militares do Parlamento Paulista. E a repórter Silvia Garcia acompanhou esse evento. O ator solene aconteceu no auditório Franco Montoro e reuniu todos os policiais civis e militares da Assembleia Legislativa de São Paulo. O evento foi uma forma de agradecimento pela valorização dos policiais das assessorias policiais civil e militar da casa. Tenho que agradecer ao nosso presidente, Cauê Macris, por esse reconhecimento, por essa valorização do policial civil, da família policial, tanto civil como militar. Isso ele está de parabéns. Sensacional, né? É um trabalho do presidente da Lespe, a iniciativa dele. E a gente fica muito lisonjeado com esse reconhecimento e a gratidão. A gratidão vai ser eterna. Durante o ato solene, o presidente Cauê Macris assinou a promulgação do projeto de lei complementar que reclassifica a gratificação da força policial aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Governar é escolher prioridades. Nós sempre tomamos, desde o início da nossa gestão, da primeira gestão, como presidente da Assembleia, uma ação efetiva de combate aos gastos excessivos, onde não precisava. Conseguimos fazer um reequilíbrio nas contas do Poder Legislativo. Nunca pedimos suplementação ao Poder Executivo. O ano passado, nos sobrou 106 milhões de reais no caixa, aonde a gente acabou devolvendo para investimentos em saúde, educação, para o Poder Público. E esse ano, a nossa ação, além de modernização e melhoria no serviço prestado do Poder Legislativo, de investimentos, também a valorização dos guardiões da democracia, como eu chamei os nossos policiais civis e militares aqui da Assembleia. Eles dão a oportunidade e a garantia para que os eleitos pelo povo, independente da sua bandeira ocorrente, política ou partidária, tenham o direito a se expressar, a falar, a defender os interesses da nossa sociedade. Então, a gente não tem como deixar de valorizar esses policiais, e, principalmente, aquele policial que ganha menos. O aumento da gratificação se deu, principalmente, aos policiais de mais baixa patente do que as altas patentes. Reconhecimento da mesa diretora, equiparação das gratificações e ressaltado o importante trabalho que eles prestam aqui na Assembleia Legislativa, trabalho que, todas as vezes, de diálogo, de transparência, e tem atendido todas as demandas que a gente tem precisado, mesmo nos momentos difíceis, né? Então, eles merecem, são merecedores disso, e espero que eles continuem prestando esse bom serviço aqui para a Assembleia Legislativa, recebendo a população, os movimentos sociais. Aqui, caminando no Brasil. Aqui, caminando não. Aqui, aqui. Aqui